Olá, meu nome é Bárbara, eu sou professora do Colegiado de Psicologia e das Residências em Saúde da Univassi e a TV Caatinga pediu que eu falasse sobre saúde mental e atenção psicossocial no contexto da pandemia da Covid-19. Possivelmente qualquer pessoa no mundo poderia dar algum depoimento sobre repercussões emocionais, afetivas da pandemia da Covid-19. Aspectos como instabilidade, incerteza, insegurança, a sensação de medo, o medo do contágio, o medo de morrer, o medo de perder alguém que a gente ama, e a necessidade de distanciamento social, que é uma medida sanitária importante, tudo isso torna um desafio que a gente atravessa esse período mantendo a cuca fresca. Imagina como fica isso para pessoas que já vinham apresentando algum tipo de vulnerabilidade psíquica, demandando algum tipo de cuidado de saúde mental. Interessante pontuar que essa medida do distanciamento social, que tem sido chamada também de confinamento, tem produzido reflexões interessantes no contexto de luta antimanicomial no país, porque o confinamento foi entendido por muito tempo como a medida de cuidado para pessoas que apresentavam crise psíquica. Cabe marcar, obviamente, que hoje o distanciamento social como medida sanitária é extremamente necessário, mas eu quero puxar a reflexão para esses modos de cuidado em saúde mental. construímos no país um outro modo de cuidado, respaldado na noção de atenção psicossocial, que passa pela valorização do cuidado no território, pela valorização das relações dessa pessoa que apresenta uma crise psíquica com sua própria vida, com as pessoas de sua rede sócio-afetiva, com a cidade. saúde. É importante que a gente, a partir disso, compreenda a relação entre sofrimento psíquico e condição de vida e modos de estar na vida e marcadores sociais. Equipes da atenção primária, como as equipes de saúde da família, a gente tem os centros de atenção psicossocial, os CAPS, que são estratégicos na organização dessa rede de cuidado. Mas uma rede já traz muito claramente essa dimensão de que o cuidado precisa se pulverizar em diversas instâncias da cidade, nas redes públicas também, para além da rede de saúde. Pegando a referência dos CAPS, que tem uma certa função estratégica nessa rede, eles precisam se manter de portas abertas. No contexto aqui do nosso semiárido nordestino, nesse pedacinho do sertão, eu tenho acompanhado o trabalho da Residência Multiprofissional de Saúde Mental e de Estágio Profissionalizante, e é possível perceber a necessidade de reinvenção dos processos de trabalho dessas equipes, da RAPS, no sentido de garantir a continuidade do cuidado, respeitando as medidas sanitárias, obviamente. Mas não é possível admitir que a pandemia da COVID-19 restrinja o acesso ao cuidado. Essa pandemia não pode ser impeditiva, muito pelo contrário, é preciso ampliar, inventar outras formas de cuidado, inclusive com o respaldo da tecnologia, para ofertar, garantir a manutenção desse cuidado, para quem já vinha precisando e que agora está numa situação ainda mais delicada, e para quem pode passar a precisar desses cuidados. Então, como docente, também milito no Núcleo de Mobilização Antimanicomial do Sertão, o NUMANS, que se gestou e se mantém a partir do apoio de projetos da Univasf, e em função dessa ligação destaco que nós precisamos manter viva a nossa peleja por um sertão sem manicômios, e isso se torna ainda mais necessário e precisa ganhar vigor no contexto da pandemia da COVID. Eu encerro dando a indicação de dois materiais que podem ser fonte de consulta com recomendações diretrizes para o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, um do Comitê Interagências, o IASC, o Comitê Permanente Interagências, e outro material de um curso de saúde mental e atenção psicossocial da Fiocruz. Então é isso, força, sigamos, isso também passará.